Não, está ligando um chefe, pai diz. Esse é o chefe Nestor. Eu sentei com o chefe para fazermos o podcast com ele. Sentei com o chefe. Pode-se atender o chefe nosso. É o chefe, então. É o chefe. Não, não, não põe nota. Chefe... Esse fly podcast está indo ao cara. É mentira, o chefe está bem. Chefe Nestor Gobeu. Superintendente, chefe Nestor Gobeu. Nós tivemos uma reunião com o chefe Nestor para solicitar a presença do chefe aqui no fly podcast. Não, fly, 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 fly. Temos que sentar porque eu serei o próximo convite. Estás a ver? Vê o fly do homem. Estás a ver? Oh, fly. Fly. Agora olhe ali. A minha presença aqui fez o chefe Nestor Gobeu... Ligar, ligar. Então podes ter certeza que também vais receber a ligação do João. Vais receber também a ligação do chefe de Estado. O pai dizem pesado. O chefe, o chefe, o chefe Nestor está ligado. Oh, fly, essas são pessoas que sabem quem sou eu. Está aqui. Chefe, estou a ouvir, chefe. Estás a ouvir. Yeah, fly, é assim. É falar do pai de Israel. É assim, eu sou suspeito para falar do pai de Israel. Porque, de facto, ele é um estrombo. É um gênio. E as pessoas têm que valorizar as pessoas que trabalham. Exatamente, chefe. A Nova Angola... A Nova Angola... O pai de Israel é um parceiro da polícia em Luanda, e eu falo mais vezes, porque o... Nós temos o comando provincial tem uma relação muito, muito estreita com uma parte da juventude e as suas associações. Exatamente, chefe. O pai de Israel é daqueles jovens que a Angola está de pala, né? É mesmo o rei em exercício, respeitando toda a trajetória e os nomes do Kuduro. Claro, o Toninho Amado, o Spence, o resto. Mas o pai de Israel, pela história dele, o próprio percurso de superação. E ele falou um bocadinho ali da mãe, da praça, fez-nos lembrar também a nossa trajetória. Sim, senhor. Muito cedo, quer dizer, nós íamos montar bacaca e acompanhávamos tudo isso. E estamos aqui. É um exemplo para as novas gerações olharem a companhia de Israel e a Loviana e, de facto, renderem esta homenagem que ele bem merece. Não estou aqui a fazer gracinhas. Não, não, chefe. Escusa dessa parra, até o chefe. Exato. Eu mesmo liguei para dizer que o Comando Provincial do Landa está com o pai de Israel, está com o novo rei em exercício. E aquela parceria, por causa da carga que ele tem, por causa da participação que ele dá, e a forma como ele interage com as várias instituições, está sempre disponível. E nós, o Comando Provincial do Landa, eu, principalmente, sou o responsável pela interação e o estreitamento das relações com as várias associações. Em nome do Comando Provincial, obviamente, Sra. Excelência, Comandante Provincial, Comandante Saqueira, queremos parabenizar o novo rei em exercício e dizer que o Comando Provincial está com ele e faz todas as venhas. Parece nosso príncipe, um miúdo que trabalha muito, é abnegado, é irreferente e merece essa venha, Flaio. Eixe, mete aplausos, homem, que é isso? Eu até, hein? Nós estamos a receber aqui, para quem não está atento a esse detalhe, estamos a receber aqui, em direto, a chamada do porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, o superintendente, o chefe Nestor Goubel. Quem vê televisão deve estar a par de quem se trata. É uma figurão ilustre que está aqui conosco. E tivemos recentemente com o chefe, permita-me que diga isso, onde fomos fazer o convite formal à Polícia Nacional para termos aqui a presença do chefe Nestor Goubel, que prontamente, aliás, atendeu-me o telefone, disponibilizou-se, não sei nem que não marcamos uma data, e estamos ansiosos para sentar aqui com o responsável a esse nível e nos dar aqui vários parceiros sobre aquilo que é a nossa curiosidade, o funcionamento da Polícia Nacional e a forma como tem traçado aí as metas para garantir a tranquilidade e a ordem, não é, chefe? Certo, Flai. E estamos a falar de jovens. E o Flai não fica atrás. O Flai é um revolucionário, é uma espécie de Steve Jobs da nova era. Vou falar de Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, e traz aqui essa plataforma que é o podcast, o Flai Podcast. Hoje, com o advento das novas tecnologias, e isso prova que a Polícia está, a Polícia interage, e a Polícia está aconotada, obviamente, tem uma página do Facebook, que é das mais visualizadas, e nós, do ponto de vista da estratégia da comunicação, e nós falamos isso com o Flai na visita, com o Flai nos fez, falamos isso, que nós temos todo o interesse em falar, nós sabemos que o Flai é muito seguido, é muito visualizado, e claro, do ponto de vista da estratégia da comunicação, nós, Polícia Nacional de Luanda, temos todo o interesse em falar sobre vários assuntos que informam a nossa sociedade. Por exemplo, nós estamos a acompanhar muitos jovens em conflito com a lei, temos os jovens da doença, e nós precisamos sempre falar, por exemplo, justiça por mais próprias, a queima de gatunos, precisamos repudiar, o que mais provincial tem estado a emitir, um conjunto de pensagens, sobretudo, no que tem a ver com justiça por mais próprias, e também o vandalismo de bens públicos, onde os jovens, maioritariamente, estão envolvidos, e precisamos sim, Flai. Penso que depois do rei exercício do Coduro, o nosso Pai Diesel, vamos já sentar para agendarmos o dia, então, para falarmos sobre isso. Sim, senhora. Chefe, muito obrigado pela presença aqui no programa, uma curta presença, então vamos tornar isso um pouco mais alargado, quando estiver aqui conosco, e nos é hora de marcar a data. Tá bem, Flai, queremos escolher um vídeo, então, logo, contactos, vamos depois acertar, então, o próximo passo. Para isso, para isso. Obrigado, então, pela... Um abraço aí para o rei. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Chefe da história, sem palavras, mano. Sei. Sei. 치. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.